E aí galera, tudo beleza? Como que vocês estão? Eu sou o Michel e galera vou apresentar para vocês agora um glitchzinho bem maneiro que está funcionando aí na versão 1.09.1 Eu já tinha trazido para o canal esse vídeo aqui alguns minutos atrás, mas a gravação ficou muito ruim cara, o som estava dando uns chiados aí Eu resolvi estar excluindo ele então e estar gravando um novo para vocês aqui para ver se fica melhor, beleza? E o que vocês vão precisar então galera, para estar fazendo esse glitch aqui de colocar 3 elementos de uma arma é isso que eu vou fazer para vocês Eu vou colocar minha arma aqui com dano de gelo, dano de fogo e dano sagrado Para isso galera, nós vamos precisar aqui de duas armas iguais Elas tem que ser duas armas idênticas e elas também tem que estar no mesmo nível Como vocês podem ver a minha aqui, as duas estão no mais de 5, beleza? A de vocês estiverem no padrão aí ou sem o pá, não tem problema O que é importante é que ela está no mesmo nível, porque senão o glitch não vai funcionar, tá? Então vocês tem que ter duas armas iguais, no mesmo nível E também uma lança da árvore, tá? Para a gente aplicar depois aí o dano sagrado Beleza galera, como vocês podem ver aqui, a minha arma, as duas aqui, ela tem a investida do prelado Como um weapon art, que é essa weapon art aqui E ela tem um dano de fogo, né? E se você soltar o L2, ele dá esse copo com o martelo para cima Beleza galera, só que eu quero a minha weapon art aqui também com dano de gelo E como que a gente vai fazer isso galera? Nós vamos vir aqui em cinzas da guerra Vamos equipar na arma aqui Vou colocar o pisão de geada do frio, tá? E vou fazer a mesma coisa na outra Vou colocar o pisão de geada do frio Agora como vocês podem ver ali, a minha weapon art é a pisão de geada, né? Não é mais a investida do prelado, beleza? Aí agora nós temos que fazer o que? Eu vou desequipar uma arma galera, porque eu quero ela não com a pisão de geada igual tá aqui Eu quero ela com aquele dano de fogo, tá? Com o dano de fogo e mesmo assim também com o dano de gelo E como que a gente consegue isso? Eu vou desequipar um martelo desse aqui A gente equipou os dois com a pisão de geada E vamos sentar de novo na graça, tá? Aí nós vamos vir aqui em ordenar a baú galera Vocês vão lá nas armas Vamos até o machado que a gente colocou a pisão de geada E vamos mandar ele para o baú Então eu só vim aqui e está mandando ele para o baú, beleza? Aí vocês vão sair da graça E vamos sentar novamente galera É bem rapidinho de fazer o glitch aqui, tá? Vou clicar de novo aqui no ordenar a baú Vou vir lá então onde está as nossas armas E vou mandar a nossa arma do baú galera de volta para o nosso inventário Beleza Agora nós vamos vir aqui em equipamentos E vamos equipar ela do lado da nossa machada Do nosso outro martelo ali no caso, né? Vamos botar ela lá Beleza galera Tendo as duas armas na mão O que vocês vão fazer? Vocês vão apenas trocar de arma Se vocês olharem agora Uma arma está com a pisão de geada E a outra está com a investida do prelado Eu vou desequipar essa arma que a gente equipou por último Vou deixar só que está com a investida do prelado agora Como vocês podem ver aqui A nossa arma agora tem causa de acúmulo de gelo em 153 Ela tem um dano físico de 271 E tem um poder de dano mágico de 203, né? Então ela ficou ali com o dano mágico para causar o acúmulo de gelo E ainda assim, galera Nós temos a weapon art Da investida do prelado Aquele dano de fogo Então a nossa arma aqui já tem dano de fogo Dano de gelo Falta o dano sagrado, né? Como que a gente vai fazer para ter o dano sagrado? Bem simples, galera Vocês vão equipar aqui a lança da arma Vai apertar o L2 para usar a habilidade dela E vai trocar a arma Então agora a nossa arma tem dano sagrado Dano de gelo E dano de fogo, galera Vou testar isso aqui agora ali No agor ali fora para vocês estarem vendo, tá? Vamos lá, galera Vamos usar os nossos buffs aqui Para dar uma fortalecida no nosso personagem Aqui é focado em build nem nada, tá, galera? Praticamente focado no glitch aqui Ó, e vou usar aqui para vocês verem agora A weapon art Vocês vão ver que eu estou com dano sagrado O dano de fogo E ainda vou causar congelamento do inimigo, cara Olhando só para vocês vão ver Ó, pegou o congelamento do inimigo, viu? A gente fica muito forte, cara Muito forte mesmo, né? Porque a gente está com três elementos praticamente Na nossa arma, né? E vocês podem empurrar de novo aqui Para demorar mais tempo Porque é muito bom E aí Só fazendo na dúvida É muito apelativo, né, galera? Pegou congelamento O fogo já cortou o crítico do congelamento Que é muito bom, né? Que assim dá para a gente congelar Com dano crítico novamente E tá aí, ó Dá para causar um estrago muito bom aqui Com três elementos na nossa arma, galera Fica bem bacana, tá? Vamos pegar o brandão aqui também Já está vindo aí Vamos testar mais nesse aqui, né? Que da hora essa investida O problema é que ela consome muita estamina, né? Isso aqui é o problema dela Mas do contrário Tá aí, galera Uma build maneira aí Já vocês estarem brincando, cara Muito da hora de se brincar aqui Nem se a build, nem sim o glitch Quer dizer aqui O glitch bem maneira Vou dar uma resumida para vocês aqui No que vocês têm que fazer, tá? Meio por cima Que eu acho que vocês já entenderam Só vamos voltar aqui Beleza, galera Só para vocês entenderem de novo Vou equipar de novo aqui o martelão Só para mim estar explicando para vocês Então, para o glitch funcionar, galera Duas armas idênticas No mesmo nível, tá? As duas têm que estar aí Não importa se é nível 3 As duas têm que estar no nível 3 Não importa se é no mais 25 As duas têm que estar no mais 25, tá? Então, duas armas idênticas E mais a lança da árvore Para vocês conseguirem colocar aí Três elementos, tá? No caso aí Numa arma, tá? Aí o que vocês vão fazer? Coloca a cinza de guerra que vocês querem na arma Nas duas Aí vocês vão desequipar uma Vai mandar essa que você desequipou para o baú Vai levantar da graça Vai sentar de novo E vai tirar a arma do baú de volta aí Para o seu inventário Vai equipar ela Equipando ela, galera É só trocar uma arma pela outra E vocês vão pegar aí o bônus Daquela cinza de guerra que vocês colocaram, tá? Então esse é o resumo aí Bem tranquilinho de se fazer Um glitchzinho aí Que dá para vocês aproveitar bastante Tanto no modo história Quanto para brincar até no PVP aí Para tirar um proveito aí Então, galera Dá aquele like no vídeo aí Se inscreva no canal Clica no sininho de notificações aí Para você não perder nenhum vídeo do canal Se você é inscrito novo aí Seja bem-vindo, galera Um abraço a todos vocês E até o próximo vídeo